Olha, seis pessoas foram presas em uma operação que está acontecendo agora, de tráfico de drogas lá na Imaculada e em Água Branca. A operação é uma parceria entre Polícia Civil e Polícia Militar e de acordo com a Polícia Civil, tá, aqui da Paraíbação, é em apoio à Operação São Jorge de Pernambuco. Os presos foram levados para a Delegacia de Princesa Isabel.